Uso da tecnologia para fidelizar e conquistar novos clientes. Essa é a estratégia de uma academia que a Beatriz Fernandes mostra agora pra gente. Conhecida como carcará, a ave de rapina que possui nome científico caracara plantas, dá nome à academia de crossfit, localizada no bairro Inácio Barbosa, da capital Sergipana. Então, na verdade, a escolha do carcará, a gente quis atribuir muito ao nosso Nordeste. Então, a gente foi desenhando nomes que pudessem trazer um pouco da nossa história e o ser do Nordeste. A modalidade trabalha a resistência muscular e cardiorrespiratória, além de força, flexibilidade, agilidade e equilíbrio. Tem ganhado destaque no ambiente esportivo, com sucesso entre aqueles conhecidos como fitness, mas também entre pessoas que buscam o equilíbrio entre corpo e mente. Constantemente variado, porque a gente consegue variar todas as modalidades. Todo dia você faz um treino diferente, não é como uma academia convencional, que você tem séries de A, B, C. Não, aqui todo dia você faz um treino diferente. E a gente atinge a alta intensidade, que realmente é o supra-sumo do crossfit, é onde a gente tem a nossa evolução. No espaço, cada aluno possui um acompanhamento. Isso porque a atenção especializada facilita observar a evolução e entender os próximos passos. Eu olho duas semanas para trás para fazer uma semana para frente. Com isso eu consigo ver aonde foi que os meus alunos tiveram mais dificuldades, aonde eles tiveram menos dificuldades, os exercícios que tiveram mais dificuldades, eles vão ser mais colocados daqui para frente. Eu vejo realmente a demanda da minha comunidade. Os professores recebem um documento todo final de semana, que nesse documento ele tem dizendo todos os treinos da semana, o que é que eles vão fazer com o aluno mais velho, mais novo, um aluno que é mais iniciante, um aluno que é mais intermediário, um aluno que é mais avançado. A proposta do negócio é focada na saúde, seja física ou mental. A estética pode ser um objetivo individual ou uma consequência. Esse diferencial é um dos motivos do espaço ser uma referência no meio, uma vez que aqui todos os públicos, com os mais diferentes objetivos, são abraçados. O pessoal que foi definitivamente dar água para o vinho, porque quando eu comecei no CrossFit e aqui no Carcará, eu estava buscando realmente a minha saúde. E as coisas que o médico falou depois que eu vim um mês só aqui, foi tipo, eu não precisei mais tomar remédio de pressão, que eu ia começar a tomar. Eu tive uma perca de peso muito grande, que não era o meu objetivo, mas ajudou com parte das doenças que eu estava tentando prevenir. Assim, sono melhorou, tudo melhorou. Foi da água para o vinho, realmente. Então, eu acho que minha vida agora é outra. E a parte da saúde mental também foi uma coisa que poucas pessoas comentam. Eu achei legal você perguntar isso. A jornada das sócias Raíssa Lemos e Camila Freire contou com os desafios e obstáculos sociais consequentes do machismo e da misoginia. Mas o amor ao esporte e a vontade de empreender contribuíram para a quebra de barreiras que levou aos números obtidos e conquistas alcançadas. Com determinação, com foco, acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Não desistir, não desistir. Porque a vida é feita de altos e baixos. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, com essas circunstâncias. De saber que um dia a gente está super bem, no outro a gente não vai estar. Mas a gente tem que dar seguimento a isso, tem que dar continuidade. Em poucos meses, o BOX atraiu mais de 200 alunos. E conta com uma equipe de marketing por trás da gestão de suas redes sociais. Busca sempre publicações, postagens, mostrando os nossos treinos, a vivência dos alunos, o dia a dia, como é a nossa semana, como é os nossos treinos, o que o aluno sente quando ele está aqui com a gente. Temos todo esse engajamento mensal, semanal e diário. Já para atrair o nosso público de todas as idades. Seja pessoas mais velhas, pessoas mais jovens.